A história do livro começou com essa viagem para Israel, foi no início de 2018, foi uma viagem familiar E na realidade não tinha nenhum tema pré-estabelecido, não tinha nenhum escopo que eu buscasse fazer alguma imagem para um resultado final Retornando para o Brasil, como eu gosto muito de trabalhar com pós-produção, eu comecei a rever as fotos E buscar um pouco do sentimento e da sensação que eu tinha tido durante a viagem Eu percebi que havia como se fosse uma dificuldade de entendimento da situação, como se houvesse uma névoa Porque Israel tem uma densidade muito grande, são várias camadas, em uma mesma localidade se vê várias camadas de história, de tempo, de cultura Com isso eu comecei o trabalho de fazer vários desenhos, aquarelas, pinturas, às vezes eu também trabalhava com cabelo, com algodão Quando eu sentia necessidade de procurar ajuda para estar fazendo um trabalho de curadoria A gente foi orientando ela a intervir as fotografias por determinadas estratégias que ela tinha criado já Então a Helena tem muita desenvoltura, muita energia que ela coloca no trabalho dela Inclusive a partir do projeto gráfico ficou mais claro a gente chegar no título do livro, que foi Velaturas Essas velaturas históricas que criam aquele campo geográfico tão complexo Pudesse ser vertido nas passagens poéticas que ela faz, criando uma tensão também na linguagem Entre fotografia, pintura e desenho A gente sempre tem um ponto de partida quando um projeto chega nas nossas mãos Nós nunca sabemos qual será o ponto de chegada Porque são muitas questões técnicas, estéticas e conceituais que vão manobrando aqui a nossa embarcação até chegar no porto final Eu gosto que o imaginário da pessoa flua mais Então eu gostaria que ao ler esse livro as pessoas entrassem um pouco dentro da minha história Mas criassem também a própria história Então eu gostaria que ao ler esse livro as pessoas entrassem um pouco dentro da minha história E aí E aí E aí E aí E aí